Essa é uma aula de música Olá, meus artistas! Olá, família! Que saudade de vocês! Vamos, então, hoje dar continuidade e adaptação do nosso livro O Menino que Descobriu as Palavras. E agora nós vamos descobrir outras palavrinhas especiais também. Hoje nós vamos descobrir quatro palavrinhas. Razão, beleza, homem e natureza. Ah, que palavras legais, não é? E nós precisamos ficar em harmonia com a natureza. Então, vamos imaginar a gente passeando num lugar bem florido, com bastante verdes e outras cores, com vários tipos de plantas, de árvores. Vamos imaginar a gente andando por este paraíso da natureza. Mas vamos andar diferente? Isso, a nossa atividade musical hoje vai ser com uma música e uma dinâmica, onde nós vamos andar diferente. Hoje eu quero andar de um jeito diferente. Eu não vou andar para frente, de costas eu vou andar. Isso aí! É uma música que fala que não quer andar para frente, quer andar de outras formas. Eu, no outro vídeo, vou mostrar para vocês alguns exemplos. Vou andar de costas, de lado, pulando, rodando, dançando. Vocês vão se divertir com o professor, se divertindo. Mas eu quero que vocês criem mais coisas. Como vocês podem andar e brincar ao mesmo tempo com música? Hein? Isso! Eu quero que vocês componham. Pensem em coisas diferentes para poder brincar. Vão ter que cantar. Eu vou mandar para vocês o playback, que é a música só com instrumento. Terá um piano tocando, tocando a melodia, para vocês lembrarem de como canta a música, a melodia dela certinha. Mas vocês vão compor, vão criar formas diferentes de andar. cantar, andar, cantar, brincar. Vamos lá! Vai lá no outro vídeo para vocês verem o professor andando diferente e criem a forma diferente de vocês. Registre e me mostra. Vai lá! Vai lá no outro vídeo que eu estou esperando vocês. Essa é uma alma de música 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 Legenda Adriana Zanotto